Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao Estelato, beleza? Antes de começar o vídeo aqui, gostaria de mandar um salve aí pro Marco Antônio, Caterpillar e o BL78, beleza? Então é isso aí galera, tamo junto em geral aí, quem quiser salve é só pedir, beleza? Mas faça lá no Facebook, que é o primeiro link na descrição aí, então só entrar lá no grupo e pedir pra solicitar Que eu aceito, beleza? Então é isso aí galera, vamos lá então Vamos começar aqui a Copa do Mundo, né cara? A Copa do Mundo que tá tão esperado por vocês, tão esperado por muitos, por mim principalmente Então vamos lá cara, queria começar essa Copa aqui logo, né? Vamos jogar contra a Gana hoje, Chipre e Israel, vamos ver se o Bambis nos classificaram ou não E também, eu mudei o uniforme da seleção cara, ficou muito da hora Eu já tinha mudado antes né, agora ficou 100% certo cara Eu espero que vocês gostem, beleza? Então vamos lá então, pra estrear essa Copa do Mundo insano, velho Doido pra jogar, mais um tragano aí Eu já joguei na Gana já, em um rumo estrelato antigo meu né Ah, bom MC Virei MC agora galera Ah, MC, meio de campo Tá, mas aí a gente tá acostumado já né, vamos lá então Jogar em uma Copa América Não, Copa América não, eu já consegui muito classificar né, pra Copa do Mundo jogando com meio campo Não tem problema não cara É só jogar do meu jeito que a gente vai conseguir, beleza? Vamos lá cara Não posso ficar reclamando mais por causa de que eu tô jogando mais meio campo Senão, aí eu vou começar a rage e tal Eu não quero isso, vamos lá então velho Copa do Mundo, minha primeira Copa do Mundo aí, no rumo estrelato Vamos lá, já jogamos Copa América já tá Quem não viu, quem acompanhou o rumo estrelato de agora cara Sugiro que vocês assistam a Copa América lá que foi muito insano velho Ah, não vou dar spoiler mas Foi muito bom velho, então eu espero que vocês gostem né Dei uma morada na playlist do rumo estrelato E vai lá na Copa América parte 1 Olha o uniforme da seleção galera Dei uma olhada lá na parte da Copa América parte 1 Olha a parte 2 e a parte 3 Ficou muito da hora Mano, que da hora, o uniforme da Ghana é licenciado Que louco hein Muito da hora hein Eu deixo em servir disso Agora ficou certinho mano Informe da seleção O único detalhe que falta ali velho É o emblema da seleção e o símbolo da Nike só Que mais tarde eu vou fazer também o emblema da Nike Vai ficar mais da hora Tá Cristiano? Tá Gana? Não tem nada Era bater né Olha o Ayu aí Grande Ayu Jordan Ayu também Os irmãos Ayu Vamos lá então Vamos lá Douglas Costa, Hulk Let's go hein Deixa eu atriz aqui de branco Beleza vamos lá Opa não 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 Ecrã Aí Certinho agora vamos lá Para que o começo da copa do mundo Olha Pô Julio Cesar É isso aí mano André Ayu Era para estar jogando com a gente né Mas por algum motivo ele saiu Não sei que time que está jogando não Mas é só no pé de 2013 que ele joga no Marcelo Tá mano Primeiro gol da seleção da copa do mundo E primeiro gol meu velho Uh tá lá em 1 a 0 Valeu quem deu passe Douglas Costa Isso aí mano Boa Boa Tá lá Tá lá Boa Trovelinha Tá lá 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 1 a 0 2 a 0 em cima da Gana, aí sim, aí tá vendo uma grande vantagem, velho, olha, Juro Cesar, boa, Jordan Ayou, velho, cê não tão ligado, hein, os irmãos Ayou são insano, velho, ai, 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 que isso, hein, roubou a bola e saiu desde lá de trás, mano, auto-escome ali nos caras, velho, que isso, hein, isso aí, velho, tamo junto, 3 a 0, hat-trick, vamos mostrar o replay, né, o drible aqui no cara, foi aqui, ó, começa daqui já, né, que isso, hein, olha o cabelo do maluco, que da hora, boiê, da hora, mas tá lá, velho, 3 a 0, em cima da Gana no finalzinho, ele meio que tava prendendo o jogo, ele tava pressionando bastante, né, a gente não tava mal, eu não tava conseguindo encostar na bola, então eu tive que roubar a bola aqui no meio campo, sei lá pra frente, a gente tá lá, vitória insana já, velho, 3 gols em 1 jogo, ótimo resultado, olha, 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 Hulk, tá lá, mano, 4 a 0 pra seleção brasileira, mano, Boa, isso aí, hein, Hulk, tava lamentável no início, cara, agora ele tá, tá melhor, na Copa América, né, mas tá lá, jogadinho do Douglas Costa ali, bateu pro gol, o golejo palmou, Hulk pegou de esquerda mesmo, olha lá, 4 a 0 em cima da Gana no primeiro jogo da fase de grupo, essa menina com uma bela vantagem no salário de gol já, se pá na próxima partida, ele já classifica já, contra o Chipre, né, velho, vamo lá, então, jogo contra o Chipre agora, segunda rodada da fase de grupo da Copa do Mundo, beleza, beleza, então, galera, jogo agora contra o Chipre, estou escalado com meio campo de novo, ahn, tá, mano, nem sabia que tinha seleção de Chipre aqui, velho, fiquei até meio surpreso quando soube que a gente joga contra eles, né, vamo lá, então, salvar aqui, acho que o time famoso de Chipre mesmo vai escalar a Poel, né, velho, é, a Poel, deve ser por isso que tem a seleção deles aqui, ah, não sei, mas vamo lá, cara, porque no modo, no modo partida mesmo, não tem como jogar com eles, né, ah, mas simbora, vamo lá, então, cara, partiu, então, jogo contra o Chipre, esse Chipre deve ser colonizado pela, pela Grécia, né, sei lá, por causa do nome deles, termina com o Idis, vai ser alguma coisa assim, mas vamo lá, ó, o Idis, tem em forma de seleção dois também, velho, ficou da hora, Saudações calorosas, estão pronto, Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro, deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que estão a ver, temos aqui um grande ambiente no estado. Vamos ter um jogo de nervos, os três pontos garantem o acesso às iluminatórias e qualquer erro pode deitar tudo a perder. Duas formações diferentes no historial e estatuto, para uma, só a vitória interessa, enquanto para a outra, não perder já é um grande feito. Estamos a momentos do pontapé de saída e a chuva não para de postigar o relevado. Isso aí, mano, olha lá, macrides, alonetides, isso aí é uma colonização grega, sei lá, velho. Vamos lá, velho. Tem gente com o nome brasileiro ali também, na zaga, né? Estranhão. Vamos lá. Tem o jogo das costas, bateu, pega a Hulk de novo. Não! Acho que não tenho ainda, velho. Nossa, que jogada, velho. Só por Deus, irmão. Olha, nada a ver, hein? Também estava lá atrás, nem que usou para mim. Tá, mano! Bate meio aleatório ali, não tinha como bater para os cantos de esquerda, então tive que ir no canto do goleiro mesmo, né? Eu só achei que o goleiro era meio fraco, então bati ali no lado dele mesmo. Mas, tá lá, a bola foi para o alto mesmo. O que importa é o gol, velho. Olha lá. Pancadaça, mano. 1 a 0. Vai, Hulk! Nossa, eu consegui tocar ainda, velho. Caraca. Eu meio que embolou ali, ó. Não consegui tirar em cima da linha, velho. Consegui me escantei ainda. Vamos lá. Ah, mano. Bate alto, 1. Cabeça. Droga, hein? Tá lá, mano. Mais um! Fazendo gol fácil, mano. Tá lá. De novo, 2 a 0 no primeiro tempo, hein? Aí sim, mano. Vai o Douglas Costa. Depois de tanta tocação de bola ali dentro da área. Até agora eu não entendi o que o Hulk fez ali, né? Mas, tá lá. 2 a 0 contra o Chip, velho. Já leva 5 gols em 2 partidas, velho. Meu Deus do céu. Meu personagem tá muito bom, velho. Na moral. Tento reclamar que ele até melhorou, né? Tá lá. 2 a 0. Aí sim, hein? Olha! Que isso, mané? Que isso? A bola bateu no goleiro, bateu no Hulk e foi o goleiro de novo? Foi no Hulk não, foi no... Sei lá. É o Nelco, né? Sei lá. Não é o Nelco, não. Ah, sei lá. Acho que bateu no Juan ali e voltou. Tá bom, falei que a gente tava classificado já. É isso aí, meu Deus. Seguimos. Nossa, era legalzinha, cara. Beleza, vamos lá então agora a partida contra o Jael, né? Pra complementar a tabela. Beleza. 5 gols em 2 partidas e vamos lá, velho. Beleza, agora estamos de volta aqui. Vamos lá então ver as setinhas vermelhas. Perfeito, né? Mas vamos lá, cara. Eu queria dar uma olhada aqui na tabela pra ver como é que tá, né? A situação das outras seleções. Tá, o Jael praticamente vai passar, né, velho? Mas a Granada tem chance de passar. A Bélgica, Costa do Marfim estão se classificando. E a Argentina tá indo pra fora? A Argentina e a Holanda, cara? Como assim? Ah, a Holanda aí não, hein? Gostei não. Espanha, Hungria, Chile, Arábia Saudita estão ficando de fora. A Géria e Suécia. Ahn... Costa Rica e República Tcheca, mano. República Tcheca... Tcheca não, cara. Tá ficando de fora. Ahn... França e Peru estão se classificando. Rússia, mano. Que isso. Pedindo pro Peru, mano. Ahn... Portugal e Romênia, México e Coreia do Sul. Inglaterra e Grécia, Uruguai e China estão ficando de fora, mano. Alemanha e Japão e Nig... Ah, Nigéria. Não, Nigéria não, cara. Nigéria pode ficar de fora, não. Nigéria e Turquia estão indo pra fora. E aqui é nosso grupo, né? Ah, Nigéria, não. Tira o Japão aí, mano. Vai ficar de fora, não. Mas vamos lá, então. Partiu pra cumprimentar a fase de grupo. Partiu, então, o jogo aí contra... Ahn... Israel. Beleza, vamos lá, então. Olha, Giuseppe Meaz, hein. Haha. Nosso futuro estádio, mano. Aí sim. Galera, falando nisso... Um futuro time, né? Estádio e tal. Ahn... Hoje mesmo, ou amanhã, né? Sei lá. Quando acabar aí o... A Copa do Mundo, eu vou fazer uma enquete pra vocês lá no... Lá no... Facebook, né? Pra vocês. Pra... Eu quero saber pra que liga que vocês querem que eu vá. Liga Inglesa... Ou Liga Espanhola. Mas... Eu tô ligado que nessa parada passada, vocês queriam que eu viesse pra... Liga Inglesa? Mas o que aconteceu, cara? Não teve nenhum time bom que me chamou pra... Pra Liga Inglesa, né? E agora, já que essas coisas agora estão esquentando, né? Estão esfriando mais. Ahn... Em questão de Liga. Eu queria saber que liga que vocês quisessem que eu queria, né? Eu queria ir. Lembrando que aqui não é licenciada a Liga, tá? Ahn... Mas mesmo assim, Os nomes são corretos. Os nomes de jogadores também estão corretos. E os uniformes eu alterei também. Então, só o escudo... Dos times que não estão... Ahn... Corretos. Porque não é licenciado, né? Mas... Eu queria saber qual liga vocês querem que eu vá, tá? Não precisa comentar agora. Eu vou botar lá no Facebook. Uma enquete pra vocês lá. No grupo, tá? Eu quero que vocês encontram lá. Se tiver mais voto, eu vou ir. Liga Inglesa ou... Liga Espanhola. Beleza? Vamos lá. Se assuntos pro outro vídeo... Já eu tenho indo, velho. Da hora. Tem dois jogadores com face real aí. Não sei quem é, mas... Da hora. Isso aí, mané. Vamos lá, então. Não, cara. Pô, deu nervoso de novo, velho. Sacanagem. Cartão pro Douglas Costa. Deu um carrinho no cara lá. Fizinho deu falta porque deu vantagem, né? Mas, por mim, é pra ter sido falta mesmo, velho. Mas, tá bom. Esse canteio aí. Droga de medo nervoso, cara. Olha. Não foi? Douglas Costa, não tem sede de mim aí. Deixando o meu cartão amarelo, né? Olha. Hook. É isso, mano. O Juan acabeceu lá dentro do gol, cara. Deixa eu mostrar. Atravessou a rede, cara. Que louco, hein? Se fosse no PS1, teria sido no gol. Por favor, pelo outro desatravessar da rede. Isso é doido, hein? Olha. Benayun. Ah, era ele, né? O cara da face real. Grande Benayun. O belho no Liverpool. Aqui mesmo. Tá lá, velho. 1 a 0. Nossa, sem o nenhum eu não consegui fazer, velho. Isso é bom de ser pra esquerda e vindo ali da esquerda. Mas tá lá. 1 a 0. Em cima do Israel. O finalzinho do primeiro tempo. Vamos lá, então, velho. 6 gols em 3 jogos. Isso é doido, hein? Ah, velho. Isso é do cara, mas não consegui. Vamos lá. Aqui mesmo. Ah, muita gente na frente. Vamos lá, escanteio. Escanteio. A gente precisa fazer um gol de cabeça aí, porque tá faltando, né, velho. Ah, droga. Tem que espistar esse cara da frente. Isso aí, velho. Entrada do Casemiro. Humilhação, hein, cara. Isso aí pro Casemiro, velho. Beleza, então. Cassetinha vermelha. Beleza, então. É ok, é porque eu devo ter ficado muito fora da posição, velho. Mas é aplaudido. Beleza, terminou, galera. 1 a 0. Sacramentado na saída. Para as quartas de final. Da Copa do Mundo. E Israel também conseguiu, ó. Comemoraçãozinha deles aí, ó. Todo mundo saiu ganhando, né, cara. Gosto de ver. É muito difícil ver os dois. Times assim, comemorando, né. Mas, então, pelo visto, a Gana perdeu ou empatou, né, cara. Vamos lá, então. Reconhecer nosso aniversário. Nosso adversário. Para as quartas de final. Perdão, galera. É oitavo de final, né. Não é a quartas de final. Vamos lá, então. Beleza, então. Ah, Japão passou. Então quer dizer que a Nigéria ficou, mané. Tá. Vamos lá, então, ver aqui, ó. Tabela. Classificação, mané. Será que não vai ter como ver, não, cara? Poxa, nem se tem como ver, hein, caraca. Tá, acho que deve ter como ver por aqui, né, mano. Mas não vai ter como. Senão eu vou ter que definir quem é quem ali. Vai ser uma dificuldade. Mas vamos ver que é tabela, então, cara. Mas que tá... Portugal contra Grécia. Alemanha, Israel. Bélgica, Hungria. Suécia versus Peru. Inglaterra versus Romênia. Brasil versus Japão, né. Inclusive, o Brasil contra Japão esses dias aí. Meteu 2x0. Espanha contra Argentina. Argentina. Ah, mano. Eu queria estar nesse duelo aí, velho. Ah, mas eu queria, né, velho. França e Argélia. Minha, nossa. O que vocês acham que eu vou ganhar ali, cara? França e... Espanha e Argentina, velho. O que vocês acham que eu vou ganhar? Eu acho que eu vou dar Argentina, hein, cara. Ganhar por nada, não. Mas a Argentina é bem apelona. Já não serve aqui. Bom, galera, foi isso aí. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e seu favorito. Lembrando que hoje vai ter mais Rumor Estrelota aí pra continuar essa Copa maravilhosa que está sendo aí, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou. E até mais, galera. Até daqui a pouco aí. Mais um vídeo de Rumor Estrelota. Fui.